Qual é o seu nome mesmo? Estênio Como? Estênio Estênio Quantos anos, Estênio? 29 Vício do quê? Do crack Que mais? Maconha, cerveja Já foi internado? Já Sete vezes Que isso? Sai da clínica E eu não permaneço Volta a usar droga de novo Aprendeu na clínica, sou adicto em recuperação Tô limpo há tantos dias, só por hoje Vivo só por hoje É, exatamente Se funcionasse a clínica, seria um dinheiro bem aplicado É ou não é? Sim Primeira vez aqui Primeira vez Tem crack aí? Não Última vez que você usou foi? Ontem Ontem Aqui tem cachimbo Pega aí Sente o cheiro Porque às vezes o viciado Quando sente o cheiro Já abre o apetite Quem tá com fome Sente o cheiro de comida Dá vontade de comer Quem tem vício Sente o cheiro Dá mais vontade ainda Não dá? Verdade Dá ou não dá? Não Sente o cheiro Sim Não dá vontade? Dá É vício de cigarro também? Sim Você tem cigarro aí? Não Desses daqui Qual que você fuma? De papel mesmo Pega um aí Acha um aí Dá vontade Dá ou não dá? Sim Cocaína também? Vício de cocaína? Sim Pega um pino aqui Tem um pouquinho Abre aí Vê se dá pra sentir o cheiro Prova aí Vamos fazer um teste Vê qual que tá cheirando Mais forte Vê esse Às vezes o tempo que tá aí Essa poeirinha Não dá pra sentir tanto Esse aí tá cheirando? Vê esse outro aqui Qual que tá mais forte? Esse aqui Então se fosse cheirar Hoje ia ser esse Né? Fecha esses dois Deixa esse aqui Na mão também Vem aqui Fecha os olhos Coloca a mão no coração Do fundo do coração Diga assim Meu Deus Meu Deus Me cura Me cura Que se o Senhor me curar Que se o Senhor me curar Eu faço um voto Eu faço um voto De ser dizimista fiel De ser dizimista fiel Nesse altar Nesse altar Do hospital da alma Do hospital da alma Eu dou a minha vida Eu dou a minha vida Nesse altar Nesse altar Mas me cura, meu Deus Mas me cura, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ouça o que acontece Após o desafio Pega o cachimbo Que tá na tua mão Sente o cheiro de novo O mesmo cachimbo Que agora há pouco Você sentiu o cheiro E disse que dava vontade De fumar Vai sentindo E me diz O que que acontece Respira Sente O que que foi O que que tá acontecendo Não consigo O cheiro tá insuportável Não consigo sentir o cheiro E quando você tenta sentir o cheiro O que que você sente Tá revirando Tem vontade de vomitar Pega o pino Que tá na tua mão Sente o cheiro Da cocaína Tem cura ou não tem cura? Hã? Tem ou não tem? Tem Tá sentindo o que? Nojo Pega o cigarro ali O outro Do mesmo maço Porque esse daí Quebrou na tua mão Deixa eu acender pra você Pega aí Fuma 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 Rapaz Aí Explica isso aqui Explica isso Alguém vai dizer assim Isso aí é combinado É teatro Então investiga a vida dele Se você descobrir Que isso aqui é teatro É combinado Eu rasgo a bíblia E vou bater cabeça pro diabo Você acha que a gente tá brincando De bíblia? De igreja? O vício da bebida é do que? Cerveja Ah, vou arrumar uma cerveja Não tem não? Cerveja tira enjoo Bota a mão Vê se tá gelada Sim Bem gelada? Tá Pega o copinho ali Vou abrir pra você Ó Eita Danado, hein? É hoje, hein? Dá aquele gole assim Pra descer legal Pra tirar o enjoo, hein? Isso É isso aí, ó Isso aqui é só uma amostra Pra você ver Como que é o mecanismo Da cura Viva em pé Só que agora Você vai ter que ser fiel a Deus E aí? Prometido Promessa tem que ser dívida A gente cumpre A gente vai ter A recompensa, né? Tudo que você perdeu pro vício Você vai recuperar cem vezes mais Amém Tudo É só permanecer Essas mesmas pessoas vão te ver transformado E transformado pra ajudar Salvar outras pessoas Começa hoje uma vida nova Seja curado em nome de Jesus Amém Amém Vai com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau